Sim, é verdade. E pelas informações que eu tenho, sim, o martelo já foi batido e Tite será o novo técnico do Flamengo para o ano de 2024. O presidente Rodolfo Landique tem a caneta, juntamente com alguns conselheiros e alguns diretores já escolheram o técnico Tite como novo treinador do Flamengo. E a notícia que vazou é que o Tite também foi sondado tempos atrás, só que o Tite diz que não trabalharia este ano. Sim, então ele cumpriu a sua palavra para com a sua esposa, para com a sua família. Ele também queria estudar, queria fazer alguns cursos, principalmente o curso de inglês, mas reuniões já estão sendo feitas. E sim, o ex-técnico da seleção brasileira provavelmente será o novo técnico do Flamengo em 2024. O único concorrente a ele é Carlos Carvalho, só que o Tite sai na frente por algumas situações. Primeiro, ele é bem visto pelo presidente Rodolfo Landique e principalmente também pelo barco, Luiz Batista Obarco, que será o novo candidato da chapa do Landique à presidência do clube de regatas do Flamengo. Além disso, o Tite é acostumado a lidar com as estrelas, a lidar com jogadores de altíssimo nível e de altíssimos egos e vaidades, o que tem e ele vai encontrar dentro do Flamengo. Já Carlos Carvalho, que também é um excelente técnico, sim, mas nunca foi acostumado com jogadores de muita vaidade, com estrelas. Então, o Tite sai na frente nesse aspecto, além do aspecto dele ser brasileiro e sim, ter um currículo vitorioso. Eu já disse aqui, eu já dei a minha opinião, tá gente? Eu já falei aqui acerca do Tite, eu falei aqui nas minhas lives e inclusive quando eu dei a minha opinião, fui xingado, fui apontado. Mano, fizeram um monte de coisa, porque eu gosto do Tite, tá? Eu acho o Tite um belíssimo técnico. Eu acho que o Tite é um baita técnico pro Flamengo. Acho que o Tite, se vier pro Flamengo, o Flamengo vai ganhar tudo, tudo, vai ficar tipo imbatível. Porque é um cara sério, honesto, trabalhador. Aí as pessoas falam, ah, seleção brasileira, hein gente? Se a seleção brasileira é um caso à parte. Se a seleção brasileira é um caso à parte. E até se você for olhar na Copa do Mundo, quando o Brasil saiu pra Bélgica, o Brasil massacrou a Bélgica. Porém, dois gols entrou. Brasil cura-se agora, o Brasil faz 1x0 na prorrogação. Me toma um gol com meus dois, um volante de meio, de centroavante, perdendo a bola de ponta direita. O outro que tava pra marcar de volante tava de meio, meus dois lateral de ponta. Uma desorganização total pelos jogadores que ele mesmo colocou um volante pra fazer o volante. Tanto é que o próprio Fred pediu desculpas depois, que não era pra ele estar ali. Ele sumiu a culpa. Que muita gente talvez achou que o Tite pediu para que ele fosse lá pra frente. Não, o Tite pediu para que ele cobrisse ali e ficasse do lado do Casimiro. Então, na minha opinião, o Tite é um belo nome. Eu acho que tem tudo pra dar certo no Flamengo. Tudo! Tudo pra dar certo no Flamengo. Eu, eu, eu queria o Tite já desde antes e continuo querendo o Tite, tá? Eu prefiro o Tite que esses treinadores europeus aí, que não ganhou nada na vida. O que é que o Vitor Pereira ganhou mais que o Tite? Nada, só porque ele fala de português? O que é que o Carlos ia avaliar ganhou mais que o Tite? Ah, só porque ele fala português? Gente, uma coisa é a gente não gostar da pessoa. E outra coisa é falar que a pessoa é ruim. Então, eu respeito muito o torcedor do Flamengo, que não gosta do Tite. Por identificação com o Corinthians, porque falou isso, falou aquilo outro. Ok. Agora, eu falar que ele é muito técnico, não tem como. Beleza? Então, um beijo. Se inscreve no canal. Deixe o teu like. Fortalece a gente aí. Ajude a gente aí. Menor é show. Mas Deus... Deus é mais.